Amém Obrigado por a paz Obrigado por favor, por puissão Obrigado por pequenos Jesus Cristo de Nazareth Por que você conhece para o peixe, para a malade Para a malade, para a malade Para a malade E você escolhe para a malade Para a malade Você escolhe para o peixe, para o peixe Oh, obrigado por o Espíritu de Deus Que você conhece para a malade 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 Oh, obrigado por muito Obrigado por que você escolheu Que você conhece Quem está sempre Espíritu de Deus 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 Que você conhece para a malade Oh, muito obrigado por que você escolheu Bom, oh, merci Parce que o guia Monsaiu, oh, não De Jesus Não De Jesus Vete capa Esprit O malady Esprit Troupe mental Esprit Zambi Mando Apati de Jodia Pou pa jamboune Nan kosa Koto te kembe Namnyan kaptivite Nou pran namny Nan prison Koto te takel Pete pot prison E apati de Jodia Ni dwe machi Sout de pie Ni dwe retounen nan no maldi Onan de Jesus Recevou a gerison Parch Recevou a gerison Gerison Libre O dwe recevou a gerison O dwe liba O dwe liba A pati de Jodia O dwe liba A pati de Jodia O dwe liba 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 A pati de Jodia O dwe liba O dwe liba a vida ter reço a vida a vida ter a commit aência que fez atrás de você e tem que ir mostrado na vida a Jelly ação acheck a stone ao nome de Jesus e na zareta a Pharisee a AGAIN a palavra a nossa na Excellence ou não, decisão ou não, decisão